O estado de São Paulo conta com mais de 400 mil propriedades rurais com diversas atividades produtivas. Os incêndios florestais são o fogo descontrolado que ocorre em qualquer forma de vegetação, seja sobre cultura agrícola, mata nativa ou na beira de estrada. O fogo pode rapidamente se espalhar, avançar sobre culturas agrícolas, criações animais e benfeitorias de uma fazenda, colocando vidas e propriedades inteiras em risco. Além desses impactos imediatos, os incêndios também provocam danos a médio e longo prazos sobre a saúde das pessoas, o clima e a capacidade produtiva do solo, com efeitos que podem durar anos. Para evitar essas tragédias, é fundamental o engajamento dos setores produtivos em parceria com o poder público na prevenção e combate aos incêndios florestais. A prevenção é o melhor caminho, por isso, fique atento às recomendações. Destinar corretamente os resíduos sólidos das propriedades e não realizar sua queima, sobretudo no período de estiagem. Implantar e manter aceiros de 6 metros entre a cultura agrícola e as áreas protegidas e de 3 metros entre as divisas da propriedade e as atividades produtivas. Os aceiros são faixas desprovidas de vegetação, que têm por função evitar a propagação do fogo, seja de uma cultura agrícola para uma área de mata, de uma propriedade para outra, ou da faixa de domínio da rodovia para dentro da propriedade rural. É uma das formas de prevenção de incêndios florestais que os proprietários podem adotar nas propriedades rurais. Os carreadores utilizados para escoamento da produção agrícola também podem servir como aceiros, então sempre os mantenham limpo, livre de plantas daninhas ou qualquer outro material combustível. Realizar a manutenção adequada da faixa de domínio das rodovias. Não fazer manejo agro silvio e pastoril com o emprego autorizado do fogo no período de estiagem. Não soltar balões e não permitir que outras pessoas o façam. Soltar balão é crime ambiental e uma ameaça à vida. Fornecer informações ao corpo de bombeiros local, como pontos de recarga para os caminhões-pipa e localização de pontos com alto índice de ocorrência de incêndio. Criar uma rede de contatos local, incluindo seus vizinhos, o corpo de bombeiros e a defesa civil, e definir um fluxo de avisos e mobilização em caso de emergência. Produtor Rural. Procure sua cooperativa, associação ou sindicato e juntos busquem orientações na defesa civil e corpo de bombeiros local. Somando nossos esforços, podemos formar estruturas regionais integradas e paisagens resilientes. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto